Música O Parlamento Nacional considera o governo da irrecapacidade atual gestão da Parazen Transporte Sira e a Capitadele. Durante a intervenção e a plenária, deputado Sira continua a questionar o governo. Liu-Liu, instituição relevantes, também atuí representante povo Niharé. Transporte Público, Barac Macpara, atuí sinais trânsito, no halteba passageiro Sira, atuambric, rodiré em Careta. Deputado bancada UDT, Francisco David, explica, transporte público na Bepara e a terminal Tacitolo, atuí sinais trânsito, rodiramos o engarafamento e a terminal Refere. Também, deputado Nihú Suba, ministério competente, atuou a gestão da Parazen Transporte Público Sira e a Capitadele. Rodilabele cria engarafamento, não evita acidente. A observação, ministro, sobre halte e a Tacitolo. Parazen transporte, Nihú Suba, agora, e a Tacitolo, não evita acidente. E até em pudam, é mantém ser halal e rototubal é num atriz. Caso, ainda não levanta a tineira, até o namastu, agora, se dá o que realiza. Orçamento, Nihú Suba, aprova batalho boate nem, mas, lá, implementa-se, até, pergente de data. Será que o governo, agora, tem haludunic? Ou, incapacidade, com sistemas de gestão, do Nihú Suba, não é agora da halal da dão? Hidatão, sobre circulação, tronto, bobot, nebeque, contêiner, rígido, laran. Cleurona, bancário de teufot, e dané, e ser-se-lumos, fotiona, sobre horas de circulação, tronto, bobot, contêiner, rígido, laran. Se carreguele, eita, haló, horário, idanebeque, bela, circula, oito horas, cala, então, seis horas dele. Tamora do trabalho, eita, acidente, baraco, e a trânsito, baraco, e a estrada, engarrafamento, tampa, tronto, bobot, se carreguele, se carreguele, a resolução, para a circulação, e, dané, mas, se, la, cumpre, prega, multa, ida, e, dané, mas, faça, receita, doméstica, vai ter na nação. Nunemos, deputado, bancada, Fretilin, David Dias Ximenez Mandati, sugere, para o governo, a tu identifica, notar o fato, em paragem, para transporte, se, da rua diferente. Nuné, cada motorista, beliratene, ona, se, da área, a tu para. Transporte, se, adilhe, laran. Tem também. Numera dele, e, tem a microlete, se, da área, e, depois, identifica, e, localiza, se, da palavra, de certainly. Além de preocupar a careta para latuir sinais de trânsito, o Parlamento Nacional Mousfos, o Governo, a tu cria o horário bacareta trom-tonsira, a tu circula e a tempo cala, o de evita engarafamento e a capital d'Ili. Felicitas Borges, Juvial da Costa, Jemén.